Só contigo, Jesus, eu quero me derramar, como o rio se entrega ao mar, porque o rio, ele se entrega ao mar, deixa de existir, de tão humilde, que se lança ao mar, e passa a ser mar com mar. E aí então eu canto, pois tu és o meu amparo, o meu refúgio, e em mim o sofrimento e lágrima passada, essa alegria de minha alma. E quem mora no ídolo, estrenamente no ídolo, estrenamente no ídolo, meu coração estava inteiro, estava de pé para o louvor da glória de Deus, meus irmãos, pois tu és o meu amparo. Tudo diz ao contrário, mas meu coração diz, tu és o meu amparo, o meu refúgio, a alegria de minha alma, só em ti, só em ti, repousa a minha esperança. E não vacilarei, e mesmo na dor, quero seguir, até o fim. Essa é uma boa canção para cantar neste tempo, é tempo de sacrifício. Quanto você já se sacrificou pelo seu ministério? Quanto você se sacrificou por Jesus? Quantas lágrimas você já deu a amor? Quantas? Eu sei. Quantas? Quanto você já se sacrificou por esse ministério que Deus te confiou? Não se poupe, não se poupe mais, mas não temos o tempo de nos pouparmos. E olha que quem nos diz é quem está caminhando há 43 anos nesse ministério. Não é tempo de nos pouparmos, é tempo de enlhecer a nossa voz, fazermos soar a nossa canção, porque o mundo lá fora precisa ouvir este canto. Mas, sobretudo, nosso Deus está esperando o alcanço dos filhos e o canto daqueles que foram bebidos. Nosso Deus quer ouvir mais do que as vozes dos anjos, as vozes dos filhos que foram alcançados por Jesus, na cruz do Calvário, no santo e maiores a perfeição. Não podemos mais calar a nossa voz. Diga pra quem não pode falar. Não podemos mais calar a nossa voz. Diga a senhora, não podemos mais calar a nossa voz. Não podemos mais calar a nossa voz. Faça soar na sua música. Faça soar na missa. Faça soar no grupo de oração. Faça soar no que quer que seja, o que quer que você estiver, que haja música, que haja dor, que haja adoração. É tempo de sacrifício. Ah, Deus acabou o tempo de se ver. Chovem as canções. Homens e mulheres cansadas. Não. Não é mais tempo de acomodação. A guerra está lá fora. As pessoas estão desprestecidas, acabam unhadas, desesperadas. e louvando os nossos braços em silêncio. Uma certa vez, o povo judeu, o povo de Deus, se canou. Se canou porque estava perdido da mamônia. Nós temos parecido como o povo judeu na Babilônia que nos calava a nossa voz, porque na Babilônia o povo judeu não cantava, não glorificava mais a Deus. Estava muito embaixo de um sofrimento tão grande que não encontrava motivos que se salmista para glorificar a Deus. Mas Deus está dizendo a nós nesta noite, o sepulcro está vazio. Jesus está vivo. Glória a Deus. Tire-os para cantar. Cantai. Cantai. Celebrai. Glorificai a Deus. Veja o que diz a citação. Desperta, amor do meu. Para o louvor E a moração Desperta, amor do meu. Para quem? Para vencer Aquele que é santo Desperta, amor do meu. Para o louvor Para o louvor Desperta, amor do meu. Desperta, amor do meu. Desperta, amor do meu. Pois quero restaurar-te. Desperta, desperta. Desperta, amor do meu. Amado Escute, meu irmão Precisas confiar em mim Não perdi nada em Aquele lugar Que sigo ao teu lado Sou teu Deus O Deus apaixonado Precisa, vocês Precisa, Senhor Não perdi nada em Aquele lugar Que sigo ao teu lado Sou Deus O Deus apaixonado Ele segue o nosso amor Ele é o Deus apaixonado Volte-se, meu Deus Seus amigos, seus irmãos de ministério Volte-se, eu queria que ele seja aqui Só vocês pra louvar a Deus Volte, volte a louvar ao Senhor Volte, volte com os teus grupos Volte a serras de louvor Volte, volte a rezar, meus irmãos Volte a brincar Volte a brincar Volte, põe as suas vozes Deixa com o ir o louvor Deixa com o ir O que vai ter que exagerado? Deixa com o ir o louvor Basta de tristeza Vem com as suas vozes Vem com as suas vozes Canta pra ele Despera por Ele Matou Matou E a amaração E a amaração Nós precisamos disso Nós precisamos Despera por Ele Para bem dizer Aquele que é santo Aquele que é santo Despera por Ele Para o amor E a amaração Despera por Ele Para bem dizer Aquele que é santo Vem comigo Despera por Ele Pois quero restaurar-te Despera por Ele 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 Obrigado.